Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Musical. Hoje vamos aprender como transpor, ou seja, mudar de tom, uma música para que ela se adequa melhor à nossa voz. Aviso já de antemão, aqui no início, que na descrição do vídeo estão os links para as minhas aulas de guitarra e para os meus cursos de guitarra online. Então, para começar, a música que eu escolhi para este exemplo vai ser Meninas Estás à Janela, a versão dos UHF. A música tem uma progressão bastante simples. Tem Sol maior, Dó maior, um compasso de pregada a corda, Ré maior, Sol maior, e depois Mi menor, Dó maior, Ré maior e Sol maior. Porquê é que eu escolhi esta música? Escolhi precisamente porque a música desta versão dos UHF, este tom, tem um registro muito alto. A moldia chega a notas muito altas, demasiado altas, para o conforto da minha voz. Porque eu não tenho uma técnica vocal boa, então vai ser um bom exemplo. Imaginem que vocês têm uma música e há ali uma passagem que é demasiado aguda para a vossa voz. Então vamos transpor a música, que é mudar de tom, para um tom que seja mais adequado, mais confortável para a minha voz. Então primeiro passo, vamos encontrar qual é a nota que está a causar problemas. E para isso eu vou tentar cantar devagarinho a música e perceber onde é que está a nota que me causa o maior problema. E a nota é logo das primeiras notas, começa logo no segundo acorde, ou seja... Meninas Estás à Janela Ou seja, isto é muito agudo para a minha voz. Então primeiro passo, vamos descobrir que nota é esta. Veja aqui que é a nota Mi. A corda mais aguda da guitarra. Mi Então o meu objetivo vai ser tocar num tom em que esta nota, a mais aguda, seja um bocadinho mais grave. Então primeiro passo, como é que a gente vai fazer isto? Já descobrimos qual é a nota. Mi É a nota Mi. Vamos ver qual é o acorde que está a tocar enquanto na moldia temos esta nota Mi. Temos Sol E é o Dó maior, ok? Dó maior Um parênteses. Sempre que nós mudamos o tom de uma música, a relação entre notas e acordos tem que se manter inalterada. Ou então estaríamos a alterar a música, a fazer outra versão da música, mas se queremos apenas transpor a mesma, a relação intervalar entre acordos e moldia tem que se manter a mesma. Então vamos lá. A nota Mi é o quê em relação ao acorde de Dó maior? O acorde de Dó maior tem as notas. Dó Mi Sol Se eu estou a dizer que sabemos que é um acorde maior, já sabemos que a terceira é maior. Eu não vou falar aqui muito de teoria, isso fica... Podem procurar noutros vídeos ou lá no site. Então Mi é a terceira maior em relação a Dó. Ok, então já sabemos que esta parte da melodia está a tocar, está a ser tocada ou cantada, a terceira maior do acorde que está a ser tocado também. Ou seja, quando estamos aqui, é a terceira maior de Dó. O que é que eu vou fazer? Próximo passo. Vou procurar uma nota que seja mais confortável para mim. Então, tinha Mi, muito agudo. Mi, muito agudo. Vamos reduzir. Mais confortável. Ok, então, devemos conhecer o braço da guitarra, eu não vou estar aqui a contar notas, mas posso adiantar-lhe que aqui a nota que eu escolhi está na segunda casa. A terceira corda é a nota Lá. Pronto, já sabemos que esta nota, a nota mais aguda desta parte da melodia, eu quero que seja a nota Lá. Esta aqui. É que seja esta nota. Então, como eu disse, para transpormos uma música, a relação entre melodia e acordos, melodia e harmonia, tem que se manter inalterada. Se aquela nota, ainda há pouco, era a terceira maior do acorde que estava a ser tocado, então esta nota Lá terá de ser a terceira maior de um acorde. E será esse o acorde que será tocado nesta altura? Eu não vou andar aqui à procura, vou já dizer qual é. Mas se vocês tiverem conhecimento da harmonia e conhecerem bem as escalas, facilmente chegam lá. Então, a Lá, a nota Lá, é a terceira maior do acorde de Fá maior. Ok? Ok. Ou seja, nesta altura, eu já sei que aquele segundo acorde da minha música terá de ser o Fá maior. E atenção, eu estou aqui a dar os exemplos como se nós não soubéssemos o tom da música, porque se nós soubermos o tom da música, fica ainda mais fácil transpor. Eu vou dar agora o exemplo desta forma e de seguida já dou o exemplo se soubermos o tom da música. Mas para já, vamos lá. Então, Fá maior. Já sabemos que o segundo acorde tem de ser Fá maior. O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos trocar todos os outros acordes da música. Primeiro, vamos ver aquele acorde de Fá maior. O que é que era em relação aos outros acordes da música. E fazer a transposição. Ou seja, a relação que aqueles acordes tinham com o Dó terá de ser a mesma relação. Os acordes que vamos encontrar têm de ter a mesma relação com o Fá maior. Ou seja, então vamos lá. Dó já sabemos que é Fá. Passou a Fá maior. Próximo acorde. Então nós temos Dó, Ré maior. Ré fica um tom acima de Dó. E é um acorde maior. Então, nós agora vamos pensar. Terá de ser o Fá. O acorde que vem de seguida terá de ser um tom acima e tem de ser um acorde maior. Qual é o acorde que vem um tom acima de Fá? Sol maior. Então já encontramos dois acordes. Temos Fá e temos Sol maior. De seguida, tínhamos o acorde de Sol. Mais uma vez, o que é que Sol é em relação a Dó? A nota. Temos Dó, Ré um tom, Mi um tom, Fá meio tom, Sol um tom. É uma quinta justa. Então se nós contarmos a partir de Fá também, temos Fá, Sol um tom, Lá um tom, Lá sustenido meio tom, mais um tom. Temos a nota Dó. Então, o próximo acorde vai ser, e era acorde maior, o próximo acorde vai ser Dó maior. Ou seja, já temos os acordes Fá, Sol e Dó. Só nos falta um acorde, que era o próximo acorde, que era Mi menor. Então vamos lá. O que é que Mi é em relação a Dó? Dó, Ré, Mi. Tom, Tom. Dois tons é uma terceira maior. Então, em relação a Fá, vamos lá. Fá, Sol, um tom, Lá, outro tom. E agora o acorde é menor. Cheguei à nota Lá, logo isto é Lá menor. Encontramos todos os acordes necessários para transpor esta música. Agora é só montar, substituímos cada acorde, pelo acorde de resultado que nós tivemos, e vamos montar a progressão desta forma. E agora vamos ver como é que fica. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Desta forma já transpusemos a música. Agora vou mostrar se soubermos o tom. É bastante fácil encontrar o tom desta música, na verdade. Basta olhar para os acordes que estão a ser tocados e para a própria cadência da música. Vamos lá, eu vou dar aqui o exemplo e depois ainda vamos transpor para outro tom, só para ver o exemplo desta vez. Então, o tom da música, Sol, Nó maior, tínhamos Sol, Nó maior, Ré, Sol maior. Eu não vou estar aqui a transpor a música passo a passo, vou já dar os exemplos de forma muito rápida. Se nós olharmos para os acordes da música, podemos ver logo que pelo menos em Sol maior ela encaixa-se. E não pensem que só porque a música começa com o acorde de Sol maior está em Sol maior. Podiam estar, há muitas músicas, grande parte das músicas até, que não começam no acorde do tom da música. Por isso isso não é, muitas vezes acontece, mas não é, não podem assumir que uma música está no tom apenas porque começa com um acorde. Podemos ver já que ela encaixa em Sol maior, os acordes. E o que podemos ver que ainda define mais o tom da música é a cadência, ou seja, temos aqui o, depois da primeira parte do Sol, Dó, Ré, Sol, ou seja, Ré, Sol. Eu também não vou dar aqui, explicar muito, vou deixar na descrição um link para o vídeo de acordes dominantes. Ou seja, o acorde de Ré é dominante do Sol, esta cadência, 5,1, denuncia logo qual é, neste caso denuncia qual é o tom da música. Mais uma vez também, podia não ser, por haver um 5,1 numa música, podia não ser, não é a única razão para uma música estar num tom, mas vendo estes acordes e vendo esta cadência, em princípio, percebe-se logo que está em Sol maior. Então agora, para transpor a música desta forma, basta-nos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em letras, em graus da escala, vamos colocar aqui os graus da escala e os acordes de cada grau desta escala. Então aqui temos Sol maior, Lá menor, vou escrever aqui tudo em cima. Agora é muito simples, nós vamos ver a progressão, vamos transformar esta progressão, ao invés de ser com acordes, vamos pôr os graus, vamos substituir os acordes pelos graus. E ficará um 1, 4, 5, 1, 6, 4, 5, 1, sendo que o 6 é um acorde menor. Agora, para transformarmos esta música, por exemplo, para Ré maior. Primeiro passo, quais são as notas que fazem parte de Ré maior? Vamos colocar aqui, temos dois sustenidos, temos Fá sustenido e temos Dó sustenido. Se também já souberem harmonizar uma escala maior, já sabem que a sequência de acordes é sempre maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Agora é só substituir estes grauzinhos pelos acordes correspondentes da escala de Ré maior. Neste caso ficaria, então, temos um 1 em Ré maior, é Ré. Qual é o 4? A quarta de Ré. Temos Sol maior. Qual é a quinta? Lá maior. E só nos falta um, qual é o sexto grau, que é o menor. É o Si menor. Pronto, simplesmente temos Ré, Sol, Lá, Ré, Si menor, Sol, Lá, Ré. Ali o segundo acorde, como se bem se lembram, a melodia era uma terceira maior, a nota. Então, neste caso, como temos Sol maior no segundo acorde, terá de ser a terceira maior aqui de Sol, que é a nota Si. Ou seja, terá de ser esta notinha aqui. A parte da janela. Vamos então tentar cantar a música neste tom. Eu vou tentar, que é um bocado difícil. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar. Ah, até é mais confortável do que no outro tom. Este, neste caso, eu escolheria para cantar este tom. É o mais confortável, Ré maior. Mas pronto, eu espero que coloquem as vossas dúvidas nos comentários. Eu sei que isto no início... Se vocês já tocam há algum tempo e já têm alguns conhecimentos de teoria, isto vai ser fácil perceber. Se vocês são completamente iniciantes, vai ser um bocadinho complicado. Se não sabem nada de teoria musical, nada de harmonia musical. Então eu vou-vos pedir que coloquem nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem. Subscrevam o canal e ativem as notificações. Não se esqueçam de ver os links que eu coloquei lá na descrição. E vemo-nos no próximo vídeo. Comentem aí embaixo.